Música Na década de 1980, municípios do Espírito Santo enfrentaram severos efeitos da estiagem. Parece até ficção científica, mas uma das alternativas encontradas foi usar um avião que injetava água e sal nas nuvens para fazer chover. Como assim? Não estou entendendo nada. Em pelo menos três ocasiões diferentes, uma aeronave do governo de Ceará foi contratada e enviada ao estado capixaba com a promessa de fazer chover e acabar com o sofrimento da população rural. A aeronave injetava dentro de determinadas nuvens uma solução de cloreto de sódio. O sal unia as gotículas minúsculas de água presentes nas nuvens até que elas ficassem pesadas o suficiente para quebrar a corrente de ar e cair sob forma de chuva. Curioso, né? Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Em abril de 1986, o avião do Ceará fez dois voos injetando sal nas nuvens dos municípios do norte do Espírito Santo e até que deu certo, viu? Mas infelizmente, por conta do alto custo, o projeto não foi para frente e acabou sendo cancelado. Abertura 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 Abertura